Mulher, disso eu entendo. Ah, eu sou uma autoridade, uma especialista no assunto. Não só porque sou mulher, mas porque posso compartilhar com você mais do que um batom em uma conversa de banheiro. Nós vamos falar sobre assuntos importantes, sobre o crescimento, o desenvolvimento da mulher no mercado do trabalho e quais os rumos, quais são os próximos passos a seguir. Tudo isso a gente conversa na palestra só para mulheres do Dia Internacional da Mulher. Então, se você está aqui me ouvindo, assistindo esse vídeo, contrate pela sua empresa, faça esse carinho para as colaboradoras de sua empresa. Eu tenho certeza que será um ótimo investimento. Quer saber mais? Obrigado. 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 Obrigado.